Ainda estamos em fevereiro, mas quem vai aos supermercados já começa a encontrar os ovinhos de Páscoa. A Páscoa, esse ano, dia 31 de março, estamos em plena quaresma, mas a procura pelos ovos, para quem não quer correr o risco de ficar sem, já começou. Tainá, coloca atrás os detalhes. A gente mal tirou o glitter e a camiseta de carnaval, e o coelhinho da Páscoa já instalou os ovos de chocolate nos mercados. Será que está muito cedo ainda? Sim, está cedo e está bem caro. Bem cedo, né? Está muito cedo. Está cedo, né? A gente antecipou a compra de ovos de Páscoa justamente porque a procura já está alta. São quase dois meses de antecipação justamente para ninguém ficar sem ovos. Faltam mais de 40 dias para a Páscoa, que neste ano cai no dia 31 de março. E a chegada antecipada dos chocolates pode ajudar o consumidor a pesquisar preços e economizar. A gente fala para todo mundo, né? Por favor, se antecipem para não deixar para a última hora e não ficar sem ovos de Páscoa. Muita gente que acaba deixando para a última hora, principalmente os ovos infantis, então as crianças principalmente não podem ficar sem. Estamos se planejando já para uma nova Páscoa, né? Está iniciando aí 2024, mas vou comprar sim. Vai antecipar as compras ou vai deixar para a última hora? Estou olhando. Vai antecipar as compras de Páscoa ou vai deixar para cima da hora? Não, deixar para cima da hora, tem um descontinho, né? Vou deixar para cima da hora, porque vai, quem sabe, dar uma baixada, né? Eu deixo mais para o fim, né? Mais perto, mais perto. Porque se ficar em casa, se ficar em casa, já viu, né? Aí a vontade de comer. Além dos ovos, as barras e cestas de chocolates também costumam vender nessa época, que prevê um aumento de 5 a 10% nas vendas em relação ao último ano. Principalmente de chocolates individuais, como barra de chocolate, caixas de bombom, chocolates menores, para poder fazer cestas de Páscoa, né? Vai apostar nos ovos ou talvez nas barras, nas cestas? Olha, como eu tenho minha filha, vai ser nos ovos. Nas barras, sempre nas barras. Se está cedo ou não, o importante é aproveitar, tanto para adiantar as compras, quanto para comer os chocolates. De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de passo ligeiro, eu sou coelhinho.